Rolim de Moura foi atingida por fortes chuvas que trouxeram uma série de transtornos para os moradores. Em diferentes regiões da cidade, o volume de água gerou preocupação e dificuldades, especialmente em bairros e áreas não pavimentados. Nos bairros da cidade, o avanço rápido das águas deixou muitos moradores em alerta. Especialmente moradores daqui do bairro Cidade Alta tiveram dificuldades para sair de casa devido ao alagamento das ruas. Outros moradores, inclusive, tiveram que lidar com a enxurrada invadindo quintais e até mesmo residências. Um dos pontos mais críticos foi a Rua X, onde uma obra para a instalação de um sistema de drenagem acumulou grande volume de água. Moradores relatam que a obra, que está em andamento, se tornou um grande problema em dias de chuva, formando uma verdadeira piscina que dificulta a passagem e representa risco para os pedestres e motoristas. Subiu aqui, subiu até renta ali, a água foi para lá, naquele lugar que eu mostrei para você, ali naquele lugar vermelho, naquela bicha-bicha dessa aí vermelha ali. E lá, está lá para o senhor ver lá, eu meti o machado, o oito machado, para cortar, para poder descer a água, mas a água estava aqui, a água estava aqui, eu cortei lá, aí foi que entrou a água para dentro de casa, para dentro do quintal, ou eu cheguei a chorar. A situação ganhou visibilidade nas redes sociais, onde vídeos mostram o impacto das chuvas em diversas partes da cidade. Imagens compartilhadas por moradores registraram ruas alagadas e a força da enxurrada. Enquanto isso, a população aguarda por medidas que possam amenizar os efeitos das chuvas, como a conclusão de obras de drenagem e melhorias na infraestrutura, para que situações como essa possam ser evitadas no futuro.